Olá pessoal que curte o Rodando pelas Américas. Olha só onde nós estamos. Alguém reconhece essa ponte em São Francisco, na Califórnia. E viemos e escolhemos este lugar para pagar uma dívida com o nosso amigo Gui Toledo e Jana, do Partiu Alasca. Então, olha só o que nós preparamos para você aqui hoje. O que você precisa é uma salada de sua preferência e bom apetite. Promessa é dívida. Como eu prometi para o Gui e para a Jana, que eu ia passar para vocês a receita do meu molho ranch. Eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês quais são os ingredientes e nós vamos preparar. Já que o meu acabou, então vamos lá. O que você vai precisar? Leite, maionese, tem que ser a Hellman's, porque é isso que garante o sabor do ranch diferente daquele que você compra no mercado. São palavras da pessoa que me ensinou, ok? E você vai precisar um pacotinho desse aqui, que é um preparado para fazer o molho ranch. Eu não sei se você consegue comprar isso no Brasil, mas é isso aqui que você vai usar. E aí você pode usar com qualquer tipo de salada de sua preferência. Então vamos lá. Você vai pegar um pote do tamanho da sua preferência, ok? Se você usar um pote um pouco maior do que esse, esse aqui deve ter uns 200ml. Se você usar um de 300ml, você vai usar um pacotinho desse inteiro. Como eu vou fazer um pote um pouquinho menor, porque eu prefiro fazer mais vezes e ter mais fresquinho, eu vou usar menos disso aqui, tá? Esse vidro aqui tem 220ml. Nós vamos usar, bem simples, um tanto, um pouquinho mais que um terço da medida de leite. Aí nós vamos completar com a maionese, até ele dar praticamente dois terços. Então vamos lá. Quem me ensinou a fazer isso aqui, a Brenda, ela sempre dizia, o segredo é a maionese Helmans. Tem que ser Helmans. Então, isso, ok? E agora, agora nós vamos colocar as duas colheres do... Racha. Vamos lá? Ó, vai quase o pacote inteiro. Não vai inteiro, porque eu acho que fica muito forte pra essa quantidade aqui, tá? Como eu disse, se tiver 300ml, você já pode fazer o pacote inteiro, tá? Pra vocês saberem, os ingredientes desse preparado é cebola seca, alho, especiarias, 2% de manteiga, menos de 2% de manteiga, e aí o sal, glutamato de monossódio, isso aí, ok? Não, o pacotinho, aqui você pode comprar ele individual, que tem 28 gramas, ou você compra a caixinha que vem 4 pacotinhos dentro. Você pode usar uma coqueteleira pra fazer isso, um mixer, um mixer é muito bom. Eu vou fazer assim primeiro. Ok, quero mostrar pra vocês, ó, essa é a consistência que ele tem que ficar, você consegue ver. E amanhã ele vai estar mais firme um pouquinho. O ideal é você deixar ele na geladeira, e no dia seguinte ele vai estar um pouco mais consistente, porque agora ele, vocês podem ver, ó, ele fica bem molinho, mas se você deixar de um dia pro outro na geladeira, ele já fica mais consistente. Se você preferir uma consistência um pouquinho maior, põe um pouquinho mais de maionese, ok? Então, está aí o molho ranch, promessa cumprida, viu Gui? E em São Francisco. Então, vai aí uma participação quase especial para o banquete no Moto Home do Partido Alaska. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.